Bom dia Lê Bom dia Léo, bom dia galera, vamos parar mais um dia? Mais uma etapa da nossa obra Nas nossas mãos Bora ver como é que ficou a nossa casinha por dentro Fazer faxina Pintar E tem muito serviço aí ainda Tem muito trabalho pela frente Acompanha nós aí Tirar a lateral Agora a dívida Lembra que tem que colar uma espuma aqui Toda vez essa espuma Pronto, já é Pode Mas de momento posso tirar ela daqui? Pode seguir Posso E sobe E sobe E sobe E aí 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 Um lado E aí moçada, agora hoje é dia de faxina os móveis já estão no lugar só falta agora a pintura e revestimento a cama aí também no lugar só tá faltando alguns detalhezinhos tipo aqui tirar um cantinho aqui que é onde ele pega o apoio da janela aqui também ali também naquele lado e fazer a pintura aí e assim ficou nosso baú aí vou fazer a faxina agora por baixo aí limpar e aí ficou o baúzão olhando em frente aqui nossas coisas desgaveteiro fogão mais uma gaveta embaixo isso aí é só o início das nossas obras aqui dentro falta o revestimento das paredes revestimento de teto revestimento das laterais da cama revestimento aqui tá faltando a nossa geladeirinha aqui e está faltando o banheiro aqui e assim a gente vai seguindo os trabalhos aí aí mais um passo dado já já passa aqui de boa no nosso baúzão vai ficar o baúzão vou fazer uma repartição aqui agora ficou muito grande né fazer a repartição e aí vai ser nosso guarda-roupa aí já ficou bacana aqui ó passa beleza aqui sem sem tristrar em mais nada agora eu tenho que fazer um arredondar aquela parte traseira ali eu tenho que arredondar arredondar ali arredondar ali tá feito o quadrado na hora do revestimento aí eu não vou conseguir fazer do jeito que tá aí então vamos ter que arredondar mais um servicinho aí para adequar a situação e aí moçada tava nós aqui fazendo uma faxina aqui na casinha a lei tava pintando aí e aí nós resolvemos assar uma carne ali foi lá fazer um arrozinho lá na casa trouxe o que aí Lê trouxe o sal os pratos já temos a mesa no jeitinho aqui já com os pratos e a coisa a carne tá aqui corri no açougue busquei ali quatro bistecas daquele jeito para jogar naquela churrasqueira ali e já já nós temos aí almoçando temos aí chegando na esporte inspernorte lê inspernorte vamos ver aí o que que aconteceu agora com a nossa o que que sentamos tudo ok se nós temos que arrumar alguma coisa né é vamos fazer a inspeção da bichinha aqui na nossa casa tem que fazer né Léo Deus queira que tudo ok para nós poder pegar estrada aí tranquilinho né vamos lá e aí Léo a saga continua continua tá aqui na luta aí moçada temos aí agora terminando de fazer o desistir nunca de fazendo aí o a forração né aqui também já tá feito essa traseira aqui falta só um pouquinho lá na frente agora e um pouquinho na lateral ali também aqui tá o material que nós vamos fazer fazer nosso teto nosso forro material levezinho isso aqui é pvc e aí a gente vai fazer aí o forro com pvc colar ele aí parafusar fazer alguma coisa assim beleza e aí a gente foi fazer a vistoria não passou na vistoria por falta de que não tava terminado né eles queriam terminado eles me pediram para mim a fixar essa essa escada aí eu coloquei uma corrente corrente nela aí fixando ela aqui fixei a escadinha aqui para não cair tá filme na corrente aqui aí pediram para mim arredondar esses cantos aqui também esses cantos que tava os cantos quadrados muito perigoso aí eu arredondei também fiz uma massa massa de massa carro e aí arredondei esses cantos aí a massa plástica tá tentando lembrar o nome aqui massa plástica aí eu fiz isso aqui arredondei aí agora só passar uma tintinha branca aqui para ficar igual o branco daqui né eu acredito que já vai passar na vistoria essa situação outras situações foi as cantos as beiradinhas aí tava cortante demais assim aí também passei a lixadeira aqui arredondei tudinho o redondinho e aí tá no jeito acredito para ir para a vistoria de novo aí falta ainda mexer com algumas coisinhas essa porta eu vou diminuir ela aqui vai ficar aqui assim mas eu acho que eu não vou fazer agora o tempo tá curto eu queria fazer a vistoria dela a entrada de gás entrar de saída aqui também pediram para fazer a entrada de gás eu fiz aí mas eles queriam que fizesse a saída de gás a entrada do vento e a saída aí fiz aqui também cortei recortei recortei a parede de dentro que era compensado e tá aí feito agora as duas saídas e essa aqui e essa aqui do lado eu acho que seria seria isso vamos ver aí a gente tá querendo levar lá para ver se vocês liberam essa situação aí para gente mas estamos correndo contra o tempo bora para cima é moçada e aí final de semana chegou a gente foi convidado aí pelos grupos campista Manaus que a gente faz parte de assar uma costela fogo de chão aí a gente deixou a bela lá na aí no lugarzinho dela aí para nossa casinha peguemos a montana coloquei mostrar em cima aí ó e partimos para o interior aqui do Amazonas presidente Figueiredo é banho da Amanda e viemos fazer um churrasco de fogo de chão que vai sair aí nos próximos vídeos você não pode perder tá e a continuação da nossa casinha aí saga nossa da nossa casinha tá também vocês não pode perder são vídeos que vão tá vindo aí né nos próximos dias aí beleza moçada um abraço que Deus abençoe cada um de vocês obrigado por você estar nos assistindo tá obrigado por ser inscrito nosso canal e até a próxima aventura aí se Deus quiser não perca sair vou lá fazer uma costela de fogo de chão para essa moçada aí vamos ver o que vai sair beleza um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí